Fiquei sabendo que você anda por aí dizendo que pra mim não volta não Mas supera, aprenda com seus erros e não venha me pedir perdão Sei que você vai lembrar Sentado numa mesa de bar Eu vou seguir em frente com a minha vida Não vejo mais as suas ligaços perdidas Coração doente é uma ferida Eu sei que vou ficar marcada na sua vida Eu vou seguir em frente com a minha vida Não vejo mais as suas ligaços perdidas Coração doente é uma ferida Sei que vou ficar marcada na sua vida Fiquei sabendo que você anda por aí dizendo que pra mim não volta não Mas supera, aprenda com seus erros e não venha me pedir perdão Sei que você vai lembrar Sentado numa mesa de bar Eu vou seguir em frente com a minha vida Não vejo mais as suas ligaços perdidas Coração doente é uma ferida Coração doente é uma ferida Eu sei que vou ficar marcada na sua vida Eu vou seguir em frente com a minha vida Eu vou seguir em frente com a minha vida Não vejo mais as suas ligaços perdidas Coração doente é uma ferida Coração doente é uma ferida Coração doente é uma ferida Sei que vou ficar marcada na sua vida Amor Acabou Isso é pegada ponto com Isso é pegada ponto com Coração doente é uma ferida Coração doente é uma ferida Você dispensou Também não invente e desculpa Se por você quer Epor que não tinha mais jeito Esse nosso amor Sozinha nessa casa enorme S e te desesperou Mas você não vai mudar until me认 paraarijar Não tente se aproximar E nem tente me ligar Sai pra que eu vou rejeitar E quem ligou, religou Me pediu pra voltar Dizendo que tá com saudade e quer me abraçar E quem ligou, religou Diz que quer me encontrar Pedindo uma hora do povo passar a conversar Eu desliguei meu celular Dizendo que a escolha certa você disse a sua E o melhor e rende de suma foi você que errou Ao rei que não tinha mais jeito esse nosso amor Sozinha nessa casa errou e se descerou Mas você não vai mudar Nem tente se aproximar E nem tente me ligar Sai pra que eu vou rejeitar E quem ligou, religou Me pediu pra voltar Dizendo que tá com saudade e quer me abraçar E quem ligou, religou E quem ligou, religou Diz que quer me encontrar Pedindo uma hora do povo passar a conversar E quem ligou, religou Me pediu pra voltar Dizendo que tá com saudade e quer me abraçar E quem ligou, religou E quem ligou, religou Diz que quer me encontrar Pedindo uma hora do povo passar a conversar E eu desliguei meu celular Pedindo uma hora do povo passar a conversa E quem ligou, religou E quem ligou, religou Abraão para o rei queếu E quem ligou, religou Eu desligue o coração do povo passar a conversar E ti ou 승 u truco E quem ligou, religou E quem ligou, religou Pode arrumar as malas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar a mala Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixo por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Respeita, doidinho Se liga aí, pega na ponta o gol A partir de hoje Que você vai ser minha mulher Olha só Eu sei que eu não sou seu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como Natal, o Iliado Rabetão Dançando, revimando ela, sei que é tua intenção Mas carinha de safada, batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caí qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caí qualquer papinho Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão É para bom de pau, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, empinando esse bundão É para bom de pau, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, empinando esse bundão É para bom de pau, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, empinando esse bundão É para bom de pau, vai ser só colocadão Eu sei que eu não sou seu gombo, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal, ruiminha do paletão Dançando o rave, manda ela ser que é tua intenção Faz carinha de safada, batendo o bumbum no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rudo e não caí em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rudo e não caí em qualquer papim Então desliza, desliza empinando esse mundão Separa, podefá, vai ser só colocadão Então desliza, desliza empinando esse bundão Repara, pode pá, vai ser só colocadão Então desliza, desliza empinando esse bundão Repara, pode pá, vai ser só colocadão Então desliza, desliza empinando esse bundão Repara, pode pá, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, desliza esse bundão Repara, pode pá, vai ser só colocadão Então desliza, desliza empinando esse bundão Repara, pode pá, vai ser só colocadão Música Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pra sua esposa não lutar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Mas quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não lutar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Mas quando a gente fez amor Olha, você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Olha, você tem meu WhatsApp Olha, você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Isso é pegada.com, bebê E no sofá da sala, na rede armada E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louca de saudade, eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Porque você não larga tudo e corre logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Olha que nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Por isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louca de saudade, eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Porque você não larga tudo e corre logo pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Olha que nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Olha que isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Olha que nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Olha que isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor votar pra mim Isso é pregada.com, bebê 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 Você é pregada.com, bebê Isso é pregada.com, bebê Isso é pregada.com, bebê Deixou aqui sozinho Compei duas deslopas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já sou mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na manta amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Da onde você vai com aquele motovaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do mar Com você ou pra polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motovaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do mar Com você ou pra polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motovaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do mar Com você ou pra polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motovaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Isso é pegada por um fogo É o portinho e o bobo Respeita a noite É que é que é ladrão, segura papai É que é ladrão, segura papai